Oi, eu sou a Jana, eu trabalho como técnica de laboratório aqui no IFSP Campos Matão e eu gostaria de convidar vocês a acompanhar a gente em uma visita pelas nossas instalações. Esse é o nosso laboratório de alimentos de origem animal, onde a gente tem toda a estrutura para o desenvolvimento dessas atividades. A gente tem a parte de refrigeração, congeladeira, câmara fria, a gente tem utensílios, toda a parte de processamento de carnes, queijo, leite, ovos, etc. Batedeiras industriais, sembrífuga para leite, fatiador, a parte de análises fisicoquímicas, balança, ultra freezer e a parte de fornos e fogões industriais. Para evitar a contaminação cruzada, temos também o laboratório de alimentos de origem vegetal. A gente tem a amassadeira, tem os utensílios básicos de processamento de alimentos, tem o desidratador de alimentos, estufa, unha de facas, liofilizador, a parte de balanças, pesagem, uma outra estufa maior e a gente tem também forno e fogão doméstico e industrial. Essa aqui é uma estrutura nova que já estamos sinalizando, vai ser a nossa futura sala de provas para atender as demandas de análise sensorial dos nossos dois laboratórios de alimentos. Nosso campus conta também com dois laboratórios de química analítica, onde a gente faz toda a parte de caracterização e controle de qualidade de produtores tíveis. Temos também a parte de cromatografia e análises de espectrofotometria. Esse é o nosso segundo laboratório de química analítica, onde a gente tem uma estrutura bem completa de toda a parte de análise cromatográfica. Além disso, contamos também com equipamentos para análise de absorção atômica, de fotometria de chama e de CP. Entramos agora no nosso laboratório de agronomia, onde são realizadas análises de sol, de germinação e também de extração de óleos e gorduras. Nos conta também com o laboratório de química orgânica e bioquímica e com esse laboratório aqui, que é o de biologia e microbiologia. Aqui a gente tem uma cabine de fluxo laminar, tem também uma sala de micologia para evitar contaminação entre fungos e bactérias. Ainda no laboratório de biologia, a gente tem a parte de incubação e armazenamento de material e também a parte de pesagem e microscopia. Esse é o nosso maior laboratório voltado às práticas didáticas e de ensino e conta também com uma sala de estertroscopia de infravermelho. Ainda no laboratório de agronomia, a gente tem a parte de pesagem e a parte de pesagem e a parte de pesagem. Ainda no laboratório de agronomia, a gente tem a parte de pesagem e a parte de pesagem.